Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de Black Desert no canal, onde estamos aqui com o nosso personagem todo sorridente. Dá uma olhada ali atrás, cara. Temos uns Goblins ali atrás pra estar atacando, mas isso daí é depois. Estamos numa missão galera, o seguinte, vou dar até as informações da missão aqui ó, precisamos ir na caverna dos Goblins, equipar uma picareta e vamos fazer uma limpa lá na caverna de Quetzal e pegar cristal também. É o seguinte, essa missão, ela é uma missão aqui pra gente estar aumentando aqui os pontos de contribuição, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês aqui ó, eu tô subindo algumas coisas aqui devagar, mas a minha intenção mesmo é estar subindo até o 14 aqui ó, estamos com 13 pontos de contribuição. Eu estou querendo pegar 14 pra mim estar comprando o caso. Os pontos de contribuição, nada mais nada menos, são necessários pra estar comprando a casa de vocês. E a casa, dá pra você estar utilizando tanto residência como sistema de crafting e outros itens. Eu vou mostrar pra vocês aqui aonde eu vou comprar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou comprar em... Cadê, cadê, cadê a cidade? Aqui ó, English. Ó, você vem aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Vocês vêm aqui, apertam com o botão esquerdo do mouse e tá vendo informações. Aí você vai ver todas as casas aqui que tem aqui disponíveis. Vou colocar aqui no level 5. Vai aparecer essa daqui. Aí aqui ela tem o que eu preciso, que é a oficina de armaduras, tá? E pra mim estar comprando ela, pontos de contribuição necessário. E eu tenho... Só que pra mim comprar elas, eu tenho que comprar várias outras coisas. Então vamos verificar as condições. Eu tenho que comprar o número 1, que é um quarto, número 2 e número 3. Pra mim estar comprando tudo. Só que ó, falta 1 ponto de contribuição. Pontos necessários de contribuição. 14. Eu tenho só 13. Então eu preciso de mais 1 ponto de contribuição. Então pra mim estar adquirindo todos esses pontos de contribuição, eu vou ter que fazer missões que são as quests do jogo, né? Então, pra vocês entenderem. Por que que eu quero uma oficina de armaduras? Porque com essas oficinas de armaduras, eu consigo fazer a Elmon. Ó, a Grunil, que é uma armadura muito boa. Que ela também tem um ótimo preço de venda no mercado de vendas aqui do jogo. Então, quer dizer, eu posso fazer várias e começar a fazer um sistema de craft de dinheiro, né? Basicamente que isso aí a gente vai aprender um pouco mais pra frente. Logicamente que o Tio Metal não é expert no jogo. Mas eu tô jogando muito jogo, então eu tô aprendendo demais. E agora a nossa missão é ir lá na coisa. Deixa eu ver aqui. O meu Elmon não tá aqui. Deixa eu pegar minhas armaduras. Não sei nem se tá aqui, cara. Eu acho que eu até perdi minha armadura, cara. Vamos apertar F5 aqui. Não, tá aqui. Vou colocar minhas coisas aqui. Ah, deixa eu ver. Essas penas. Penas eu vou jogar fora. Vou jogar fora. Essa pedra eu vou transferir pra cá. Essa pedra eu vou jogar fora, que é algo fácil de estar conseguindo. Cenoura eu vou jogar fora, depois eu compro mais. Os dentes aqui estão vinculados. O mel eu vou transferir. A pedra eu vou transferir. É só, galera. Deixa eu ver aqui. Vou colocar meus itens no meu inventário. Por quê? Porque eu já vou equipar ele pra me ajudar. Tá? O que que pesa mais na gente? Pesa... Ó, vou colocar armadura. Boa. Coloquei toda a armadura. Coloquei todo o meu sistema aqui. Só que ainda falta muita coisa pra mim ficar power, tá ligado? Eu não tô tão violento assim, não. Tô com uma defesa boa, vocês podem ver. Ó. Ah, defesa. Tô com defesa 38 aqui. E aqui, ó. O poder de ataque eu estou com 42. Que no caso seria o poder de ataque. Mas eu preciso aumentar muito mais isso aqui, tá? Pra mim aumentar isso daí vai demorar um golinho, tá? Vamos lá. Agora nós vamos lá pegar... Lembrando que eu já estou fazendo uma quest. Os caras não aguentam não, cara. Os caras não aguentam não. Vamos upar um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos na caverna, galera. Que é onde a gente precisa ir. Não adianta ficar bravo não, cara. Então vamos lá. Vamos descer na caverna aqui. Vamos ver se a gente consegue. E aí, deixa eu... Lembrando que os goblins, galera. Eles são bem, bem, bem tranquilos, né? Bem sossegados. Só pode passar por eles que eles não vão atacar. Agora eu quero saber onde é que eu vou minerar essa bagaça, cara. Ah, quartzo limpo. Picareta requerido. Vamos lá, então. Colocar a picareta. Eu não posso ficar pesado, né? Vamos pegar. Deixa eu ver aqui se eu já peguei. Isso aqui é o cristal translúdo bluto. É isso aí que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a missão. Olha lá. Um soldado vai para a caverna e para a picareta. Minar, quartzo limpo na caverna. Dei um cristal bruto. Consegui já. Basicamente já. A missão já está concluída. Só que como eu estou aqui, eu já vou aproveitar. Para estar marcando esse lugar aqui. Olha. Tem aqui, olha. Minério de cobre e cristal. E também tem uma fazenda aqui. E os bichos não me atacam, cara. Eu não sei qual o motivo, mas eles não me atacam. Eu vou dar uma minerada a mais aqui. Eu vou pegar pelo menos mais uns dois aqui. Me atacam, cara. Eu acho que aqui tem algumas pedras que ele não pega. Olha, não vai me atacar não, cara. Se você me atacar, você morre. Opa, tem aqui. Aqui. Olha, isso aqui é tudo pedra, cara. Ah, agora foi. Eu vou pegar essas pedras aqui e fazer a missão rapidinho. Para vocês entenderem o porquê que eu preciso dos pontos de contribuição. Vamos lá. Deixa eu pegar mais um aqui. Os caras estão cozinhando uma sopa ali. Vai saber que sopa que é essa. Minha gente, que sopa aqui é essa? Pronto. Já estou com três cristais, galera. Vou voltar para a base logo. Para a gente já... Para a base não, para a missão, né? Falou. Obrigado. Muito obrigado pela cooperação. Estamos indo. Agora vamos embora. Eu ia deixar meu cavalo aqui dentro, mas vai saber se esses caras vão deixar a gente sossegado, né? E eu preciso aumentar também, galera, os pontos aqui, ó. Ah, eu sou já aprendiz, né? Eu de coleta, eu já mudei. Depois eu vou estar ensinando vocês como upar coleta, como upar processo, essas coisas, galera. Por que que eu vou ensinar? Tudo que eu estiver aprendendo no jogo eu vou passar para vocês, tá? Lembrando que quanto mais você estiver em coleta, mais rápido vai ser. Ih, existe. Caralho, cadê? Ah, tá ali, porra. Nossa, afundou o bagulho. Agora nós vamos voltar para a nossa... Para a nossa quest, né? Apertar Ctrl. Vamos dar o caminho de volta. E agora nós vamos voltar lá para a quest, onde a gente precisa estar entregando os minérios, né? O cristal, tá? Porque é o seguinte, aí você entregando eu vou ganhar... Eu não estou enganado, galera, 150 de pontos de contribuição. Isso daí vai me dar mais um ponto. Quer dizer, vai ser a coisa certa para eu estar comprando a base. Aqui tem outras missões que provavelmente vai ser próximo ali das minas, né? De minério. Então, quer dizer, automaticamente sempre vai ter uma missão uma próxima da outra. Um inscrito falou o seguinte, metralha, o problema do jogo é que o menu dele é muito complexo. Se fosse um pouco mais simples, daria para a gente jogar de boa, chamaria atenção. Sim, eu concordo. Só que depois que você acaba aprendendo a jogar, você começa a fuçar daqui, fuçando ali, o jogo começa a ficar um pouco mais simples. Logicamente, eu ainda sei... Eu não sei nem a metade do jogo. Eu acho que eu sei o quê? 10% do jogo. 10% mais ou menos. Vou ler o comentário, mas se você já tem cavalo, gameplay, você não postou nenhum gameplay com o cavalo. Não, galera. Eu vou postar um gameplay com o cavalo para vocês. Como domar o cavalo. Aonde achar o seu espaço de cavalo. Vou fazer uma série bem bacana para vocês, dando dicas do jogo. Não uma série fazendo gameplay, entendeu? Porque eu acho que série e gameplay não tem muito o que fazer. Eu sou level 38 porque eu doi pra caramba, cara. Eu doi demais. E para subir de level também, eu vou fazer um gameplay. Vamos subir de level rápido também, tá? Deixa eu ver como é que está a minha plantação de trigo aqui, galera. Antes de eu ir para lá. Preciso dar uma olhada que tem uma quest aqui já também em andamento. Que é essa daqui, ó. Está com quantos? 13%. Eu plantei trigo aqui, ó. Eu plantei trigo aqui para quê? Para mim está entregando trigo. Aqui, ó. Mais missão aqui, ó. Para mim está entregando um... Um semente de alta qualidade para o Zeruela ali. Para esse carinha aqui, ó. Tá? É uma próxima missão. Essa missão, ele vai me dar 300 pontos de contribuição. Isso daí vai me ajudar muito. Por quê? Nossa, cara. Eu estou precisando muito de pontos de contribuição. E as quests. Tem as quests diárias, né? Que você consegue... Está colocando as quests diárias. Que você vem aqui, ó. Vou apertar o ponto. Você vem aqui, ó. Está vendo aqui que apareceu aqui, ó. Tem aqui, ó. Quests diárias. As missões disponíveis. Essas aqui são as quests diárias que tem para estar sendo feitas. Então, ó. Ela já marcou no mapa todas as quests que tem necessário aqui para estar fazendo. Tem nessa cidade aqui. Ó. Onde é que tem a luzinha. É tudo quest diário, ó. Está vendo, ó. Tem aqui uma quest diária, ó. Sumado da missão. Tem outra quest aqui. E assim por diante, tá? Eu vou desmarcar todas. Porque eu estou fazendo uma missão agora. Que é a do cristal. Deixa eu até pegar o caminho aqui em volta. Você vai, cara. Não, não. Ela já ia para outro lugar. Não tem nada a ver ali, não. Aqui, ó. Ah, é mesmo. Ela é lá. Ela é ao contrário, cara. Vamos voltar. Vamos voltar. Mas passa por cima de tudo, mano. Ó, cara. Espera aí. Deixa eu ver. Estou voltando para cá, cara. Não é isso aí que eu quero. Eu tenho que entregar o cristal para o nosso amigo, né? No caso, seria aqui, ó. Eu não estou enganado. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Ó. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Vamos lá. Vamos entregar os itens necessários para o cara lá em cima, lá. Só que a gente entregar os itens, né? Que no caso é o cristal. Aí a gente já vai ganhar os nossos pontos de contribuição. Ela vai ajudar pra caramba. Cara, olha só o jeito que a carroça faz. Isso é louco. Tem mais missãozinha ali, ó. Pra eu estar fazendo. Vocês podem ver. Tem mais missãozinha aqui. Aqui, ó. Bem aqui, mano. Deixa eu ver se é esse cara aqui que eu tenho que entregar. Não, não é esse cara, não, mano. Deixa eu ver. Ó, tem mais uma missão aqui, ó. Que no caso seria, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele vai me dar aqui, ó. Recuperação de energia mais três. E experiência de vigor. Que isso daqui também ajuda bastante. Que no caso é na hora de correr aqui, tá ligado? É, cara. Era aqui que eu tinha vindo, cara. Isso é louco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar aqui de novo. Agora marcou aqui. Aqui perto. Precisa errar o ela aqui. Vem cá. Aí, ó. Eu trouxe o cristal. Quer dizer. Vamos lá. Boa. Concluído. É, eu quero a cerveja. Quero tomar um gole de cerveja. Beleza. Pronto. Olha lá, tá vendo? Eu tô com quatorze pontos de contribuição aqui em cima, ó. Tá? Então, quer dizer. Automaticamente. Se você quer pontos de contribuição, galera. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui a outra missãozinha que tem aqui do lado. Deixa eu ver aqui a missãozinha aqui do lado, cara. Cadê? 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 Ah, tem uma missãozinha ali em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Espera aí, cara. Espera aí, cara. Cadê? Cadê a missãozinha? É, esse carinha aqui mesmo. Vamos, vamos, vamos nele aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai dar aqueles pontos de vigor, né, no caso. Ah, não. Esse aqui vai dar ponto de vigor. No caso, eu quero achar alguém que me dê pontos de coisa. Mas aqui não tem, galera. Infelizmente, aqui não tem. Não vai ter. Tem um soldado, mas aqui não tem. Mas é assim. Quando vocês quiserem ponto de contribuição, é só vir aqui no mapa. Colocar aqui nas quests de área, né. Que no caso, seria essas aqui, ó. Em ponto de exclamação. Você vai ver o sumário da coisa. E ele vai te dar os pontos de contribuição pra vocês estarem utilizando, tá? Que isso daí é muito interessante. Isso aí ajuda demais, cara. Vocês estarem comprando as casas. E agora, eu vou lá comprar a casa pra vocês verem como é que funciona. Aqui, ó. Eu vou comprar em Glish. Tá? Na cidadezinha de Glish. Você clica com o botão direito aqui do mouse. Ver informações, tá? Vou colocar level 5. Que é a casa que eu quero. Só tem essa daqui. E agora, eu consigo comprar. Vê condições de compra, tá? Eu posso colocar e comprar tudo. Pronto. Comprei tudo necessário. E essa daqui. Só terá a oficina de armaduras. Sim. Aí, ó. Pronto. Eu já coloquei uma oficina de armaduras, tá? E agora, eu posso começar a produzir armaduras. Eu clico com o botão direito aqui. É isso? Não dá nada. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou sair daqui, né? Primeiro. Ah, não. Tem um tempo, galera. Desculpa. Desculpa. Tem um tempo, ó. Tem um processo aqui pra tá transformando ela em coisa. Só que se eu colocar aqui, ó. Level 1. Vai aparecer tudo que eu comprei aqui, ó. Tá vendo? Tudo. Eu comprei basicamente tudo que tinha aqui em Glish. Na cidadezinha de Glish, tá? Por quê? Porque eu quero começar a produzir as minhas próprias armaduras. Eu quero começar a fazer as minhas armaduras no entedor de cabeça. Porque, normalmente, existem alguns minérios que são difíceis de estar encontrando, logicamente. Mas, conforme eu vou encontrando os minérios, eu vou guardando, tá? Vamos esperar aqui dar o tempo só pra me mostrar pra vocês como que funciona aqui o sistema. Logicamente que eu não tenho minério, eu não tenho porra nenhuma aqui. Ó, tem armazém, armazém. Vou fazer uma residência aqui. Eu vou mudar essa aqui pra residência. Cadê? Pronto. Vou mudar pra residência. Boa. Vou mudar uma pra residência. Por quê? Porque eu vou precisar de uma casa aqui também. Pronto, ó. Já transformou. Eu venho aqui, clico aqui com o botão. Aí eu vejo... Opa, pera aí. Aumento... Ó, dá pra mim aumentar o nível da armadura. Gerenciar produção. Aqui, ó. Dá pra mim estar fazendo alguns itens, né? Nível 1 e assim por diante. Só que daí ele vai subindo de level, tá? No caso, essas aqui são as armaduras... Ó, eu vou precisar, ó. De pele fina, tá? Vou precisar de pó de pedra preta, que eu tenho alguns. E vou precisar de fragmentos de ferro derretido. Que, no caso, eu também sei fazer. Só a pele fina, comércio pessoal. Deixa eu ver aqui onde é que eu consigo. Descrição. Recurso natural, procedo derretido através de coleta usando como matéria produção. Pode ser modificado usando alquimia e tal. Beleza. Então, eu vou ter que também subir minha... Aproveitando, eu vou estar mudando a alquimia minha também. Ó, então, pra mim, subindo de level aqui... Aumentar nível, vamos ver. Aumentar nível de novo. Não dá pra aumentar mais nível. Ah, tá. Tem um tempo. Eu vou aumentar até o level 5, que, no caso, é o level que eu quero. Que é pra mim estar fazendo as armaduras mil e mil. E também a zerete também, que são armaduras pra mim estar utilizando de utilização pessoal, tá? Então, isso daqui, galera, basicamente, eu já tava buscando isso aí. Vocês podem ver que agora, ó, zerou meus pontos de contribuição. Então, vamos farmar mais pra conseguir mais pontos de contribuição pra estar jogando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Aquele likezinho maroto. Vamos guardar a espada aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, peitão, quer dizer, grandão. É, nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.